Ouvido pelo desejo. Design do BMW Série 4 Cabril. Irresistivelmente independente, com sua expressiva linguagem de design, o esportivo e elegante BMW Série 4 Cabril destaca sua independência. Desde a dianteira única, passando pela elegante capota flexível, até a traseira distinta, o BMW Série 4 Cabril irradia uma sede de liberdade inesgotável. Cali, Cali, Cali.